Para do recado do telespectador DDD33, 99111443, aparece no telão, boa tarde Nico, aqui é Ercília do bairro Nossa Senhora das Graças, Ercília estava sumida hein, é, hoje queria homenagear minha filha, doutora Tainara, que Deus abençoe sua linda carreira, te amo filha, deu pra ver com o que que ela mexe né, pet, leva você lá Nico, você tomou um trato lá, beijo viu Ercília, parabéns pra filhona, Olá Nico, me chamo Wesley, assisto seu programa todos os dias, junto com minha mãe Laura, manda um alô pra mim Wesley do Ipiranga e Telflotone, um grande abraço pra você e toda a equipe do Balanço Geral, quando você vier aqui, vamos tirar aquela foto, tive lá três vezes, ele correu de mim Wesley, e um abraço pro seu amigo Jeremias Wesley, oxe, você tá esquecendo dele né, vamos aí em tchotchó, alô Fantone, boa tarde Nico, sou o Gabriel, manda um abraço pra minha esposa e pra minha filha Laura, Amo elas demais, aí ó, tá registrado o amor, beijo pra família Gabriel, próxima. Boa tarde Nico, meu nome é Tauana, e sou moradora do Residencial Ibituruna 2, Vila dos Montes, manda os parabéns pra Marlene, ela fez aniversário ontem, Tauana, que vive mandando pauta aí né Tauana, eu falo assim, manda pro Ministério Público Tauana, é eles que resolvem isso, um beijo Tauana, parabéns pra Marlene, que fez aniversário ontem, um beijo pra todos do Residencial aí. Nico, fiz aniversário ontem, e queria que você cantasse parabéns pra mim. É, acontece que, ontem eu deveria estar lá, comendo um pedaço desse bolo, e desse tanto, olha que tanto de negócio, guloseima, aqueles bombons sofisticados, hã, sou de ouro verde de Minas, chegava lá rapidinho, mas vamos cantar o parabéns pra ela. Parabéns a você, nessa data, querido, aí parabéns, Maria Glicélia, viva ouro verde de Minas, e que bolo sensacional hein, bolo de girassol? Deixou o pedaço pra nós, bolo de girassol, diretor? É aqui o girassol, é o girassol, é a flor, é uma mensagem bonita o girassol, o que é isso? Aí eu fui falar na abertura, ó, boa tarde Nico, como você sempre pede foto do jacaré da Lagoa do Pérola, olha aí, é foto, ali, daquele jeito que eu gosto de ver ela, ó, um dia eu fiz gente olhando pra ele lá, rapaz, ó Nico, vem cá pra você ver o que, rapaz, eu quero ver isso só na imagem, olha lá, chegar perto o que, alimentar? Por que que o senhor não vai lá então, diretor, e entrega o seu braço pra ele? Ó, misericórdia, o Lacoste, quem gostar de filmar ele é o doutor, o Hector, a Camila também de vez em quando fazia umas caminhadas lá, bem antigamente né Camila, hoje você não caminha nada, boa tarde Nico, meu nome é Janete, sou de Patinga, viva aí Patinga, hoje é aniversário do meu irmão Isaac, ele mora em Governador Valadares, manda um abraço pra ele, aí Isaac, aonde vai ser a festa hoje, hein, churrasco? A picanha, um beijo da Janete pro irmão, o Isaac, felicidades pra ele, completando 18 né Isaac? É, 18inho, boa tarde família do BG, aí o Lamont que é fã dela, Lamont, Nico, vocês tão bão? A pergunta, vocês tão bão? Tão bão, todo mundo bem, hoje os meus parabéns, vão parecer mulher incrível e maravilhosa, abre aspas, que Deus te abençoe sempre minha linda, te desejo tudo de bom nessa terra, feliz aniversário meu amor, esse é apaixonado Anderson viu, esse é chonado, esse é chonado, pôs um bolinho, emoji de coração, olha lá, Elaine Cristina é o nome dela, valeu Nico, um grande abraço de o Anderson Fernandes do Iguaçu em Patinga, beijo pro Anderson lá no Iguaçu, e beijo pra linda, maravilhosa, tá lá, como é que ele encheu a Elaine Cristina de coisa, é, vai fazer o jantar pra ela hoje rapaz, próxima, Oi Nico, sou a Alissa do bairro Santa Efigênia, Nico, oi, minha avó Nivalda é muito sua fã, aí avó Nivalda, tá vendo? É assim que funciona, manda um beijo pra ela, quero também que você mande um abraço pra Maria Alice, e para o Arthur, você é nota mil, Alissa, beijo para Maria Alice, para o Arthur, e também pra vovó Nivalda, que é fã do Nico, isso é muito bom, eu fico feliz, boa tarde Nico, fomos à farmácia, e, o que é? encostamos aonde? Encontrou, né? não, encostou em quem lá? falou que encostou no rapaz, olha lá, sai fora lá, fomos à farmácia, e encontramos, deve ser, porque tá, encontramos com o José, ele parece seu sócio, parece comigo? parece comigo, diretor, conversa é essa, olha aí, ô Edna, acabei de falar que parece não, meu apresentador, você é muito mais bonito, é que pode a pessoa falar que a gente parece, é impressionante, que meu sócio, que conversa é essa, deixa eu terminar de ler, vamos ver se você melhorou essa mensagem, ó, vamos ver, pedimos a permissão, para tirar essa foto com ele, balança aí Nico, manda um abraço para ele, fomos bem entendidos aí, bem entendido, parece comigo, um beijão nota mil, somos aqui de Caratim, com um grande abraço, um beijo, um beijo no coração, um beijo no coração do José, né, que nas horas vagas, fica falando lá, que é meu sócio, aí sim, ó José, beijo no seu coração, eu não estou precisando de remédio não, se espirrar saúde, um beijo para a Edna, viva a resenha, e beijo para o esposo, ela não falou o nome do esposo, não, não, como farmácia encontrando com o José, não sei o que, não sei o que, ele aqui ó, beijo para ele, o José está aqui, parece comigo, viu menino, é um bonito, que nem eu,